Oi galera, se vocês sabem, vocês já viram aí quantos inscritos estão no canal? Não? Falta 5 pra chegar a 150 inscritos? Que? Quando chegar a 150 inscritos vai ter série, vai ter nova série toda semana? Sério? E tem que se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar, deixar comentário, se inscrever fiel Que vai poder gravar um vídeo comigo, velho É isso mesmo que eu tô vendo? Ou eu tô ficando maluco? E a série do Homem-Aranha vai ser até o fim do ano? Sério? Mano do céu, velho, eu tô muito feliz, velho Eu tenho que se inscrever no canal e deixar um like agora? E comentar o que eu quero na série? É sério? Meu Deus do céu Velho, eu vou fazer daí agora Bom, que dia, que belo dia Hoje Ah, socorro, socorro Que? Tá acontecendo um assalto ali? Ah, eu tô mais assalto Prendi a teia no moleque Ah, meu amigo, você tá querendo assaltar esse molequinho Velho Meu amigo Já tá sendo liberado O quê? Homem-Aranha? Isso aí, moleque Ah, tá pegando fogo Moleque, eu vou te matar Ah, e aí, garoto Não, obrigado O que que ele queria fazer? Não, eu tinha, eu tinha dois reais Eu tinha dois reais no bolso Eu tinha quatro e noventa reais no bolso Porque minha mãe, ela falou pra mim comprar pão lá na padaria E também falou pra mim comprar Aí ela me deu mais dois reais Pra mim comprar uma balinha pra mim Tá, e ele queria coisar o dinheiro? É, e ele roubou E também, também minhas comidas Que, eu também Tá bom, garoto Se cuida, olha Eu vou lá embaixo botar um bagulho pra você pular Calma aí, garoto Não é pra pular ainda, não Vou tacar você Essa teia aqui é super Vou botar, ó Vou soltar a teia aqui demais Mas Agora eu vou voltar Vai, garoto Agora Calma aí Agora Calma aí É, vai tá bem seguro se você cair aqui Deixa eu escalar Olha, garoto Você tem medo de altura? Tenho Tem, vem aqui Segura mesmo, meu irmão Calma aí Segurei Ô, garoto Você também não vai pra frente, né, velho Tá me tirando Que eu vou ter quebrado aqui Posso pra salvar o molequinho? De novo, moleque? Aí, ele caiu lá Agora eu vou embora Tchush Uh Ah, tão bom ser um herói Mas eu sempre ficava lendo um quadrinho do Batman Dessas coisas Eu pensava Ah, nunca vou ser um herói, velho Mano, existe herói de verdade Tipo, existe Tipo, tchush Existem os Vingadores, mano Existe Quem, velho? Existe Deixa eu ver Quarteto Fantástico Mais, velho É Tchush 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 Tchush